Com licença, madame, com licença. É coisa demais pra senhora carregar. Deixa que eu ajudo. Ai, graças, que tejo. O resto da minha bagagem vem depois. Antes tenho que ter certeza se dá uma vaga para mim aqui na pensão. Não, quer dizer, eu acho que... Pode deixar, gentil. Eu cuido disso. Ah, como está, soroastra? Estava justamente perguntando ao Guapo Renter se posso voltar a me hospedar aqui. Vai tomar um cafezinho, gentil. A Gardena acabou de preparar. Eu quero trocar umas palavrinhas aqui com a Yolanda. Pois não, dona Azul. Com licença. Não precisa de muitas palavras, soroastra. Posso voltar a me hospedar aqui? Basta solamente um sim ou não? Pode ser um talvez. Depende da resposta que você me der a uma pergunta. Você ainda é apaixonada pelo Galileu? E a Cissa mandou me chamar, Antunes. O que é ótimo. Assim nós vamos poder acompanhar de perto todo o processo. Coitadinha da minha filha. Eu só não consigo entender o porquê dessa recaída. Eu achava que dentro do convento ela não ia ter problemas de saúde. É, ela não foi clara e eu também não quis insistir, mas... Algo me diz que esse desmaio teve a ver com o Victor. Será que ele pode ter aparecido por lá? É, o Victor pode ter conseguido o endereço, sei lá como. O mais importante é que ele não vai poder fazer nada com a Cissa enquanto ela estiver lá dentro. É, as freiras não deixam qualquer um entrar lá. Até mesmo pra mim como médico foi muito difícil. É, pro Victor então vai ser impossível. Antunes, há um detalhe muito importante que a gente precisa discutir sobre a saúde da Cissa. Ela está muito anêmica, malnutrida e, sem dúvida, esses meses de gravidez vão ser muito difíceis. Eu acho que a Thelma deve saber o quanto antes que a Cissa está esperando um filho. Nossa, quanta gente! Essa é alguma ocasião especial, é? Achou a caixa de costura? Exatamente onde a empregada falou. Incrível, a Matilde teve tão pouco tempo e conseguiu organizar isso tudo. E acho caixinha linda essa, parece coisa antiga. E é, era da avó da Laura. Adorava essa caixa. Não deixava nem a Bia chegar perto, sabe como é que é criança, né? Espalha tudo e depois não consegue pôr nada no lugar. A mãe também é assim, morre de ciúmes da caixinha dela. Toda vez que eu preciso pegar pra fazer alguma coisa, ela me diz cuidado pra não tirar todas as linhas do lugar. Vem cá, que tal você ter a sua própria caixa de costura, hein, madame? Já tá mais que a hora de você ter uma. Verdade. Dá até vergonha. Quatro filhos e nem uma linhazinha de minha propriedade. Vamos lá, vamos ver qual é o botão. Isso aqui. Ah, meu Deus. Tá aqui. Bom, agora a coisa complicou mesmo. Ó, deixa pra lá. Mais tarde ou amanhã eu peço pra empregada fazer isso. Não vou ficar te alugando com essa bobagem, não vai? Negativo, negativo. O fato de eu não ter material de costura não quer dizer que eu não seja uma exímia costureira, senhor promotor. Quer fazer a gentileza de ficar quieto, por favor? Tá bom. Vou costurar esse botão em dois tempos. Desculpa, é que eu não quero te furar com a luta. É, eu agradeço muito. Tá acabando. Tá acabando. Pronto. O senhor já pode agora ir pro trabalho sem passar vergonha. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente Amém Amém